Hum, todos passamos por momentos difíceis na vida, mas algumas pessoas, algumas pessoas levam de letra momentos e situações difíceis. Nesse vídeo, você vai conferir 10 famosos que são exemplos de superação, deficientes, físicos, olha, que dão inveja a muita gente. Curte, comenta, bloco social, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo cheio de superação, famosos que superaram suas dificuldades físicas e, olha, fizeram muito sucesso. Daniele Allatin se tornou um grande exemplo nacional ao se tornar a primeira atriz realmente cega ao interpretar um papel fixo em uma telenovela brasileira. Isso aconteceu em 2009 na novela Caras de Bocas e muita gente torceu por ela, ela que viveu parte de um casal super apaixonado. Muito tempo passou e ela ainda consegue se tornar um exemplo para muita gente nas redes sociais. Eu indico segui-la no Instagram, uma super atriz e, por que não, uma grande heroína e um grande exemplo. Nossa lista segue e a gente chega a Fernando Fernandes, ex-BBB. Pois é, um acidente de carro pode significar fim da linha para muita gente, principalmente quando se perde o movimento das pernas, para um atleta pior ainda. Mas Fernando Fernandes tirou tudo isso de letra, ganhou medalha olímpica, se tornou um triatleta e ainda apresentador de televisão. Pois é, é um motivo para você e para muita gente acreditar que a gente pode muito mais, até quando a gente achar que chegou no fim do túnel. Pois é, Fernando continua sendo um exemplo no programa No Limite da TV Globo. Esse sim, merece aplausos. O que é que você acha? Me conta aí. Herbert Viana é um dos maiores sucessos da música popular brasileira, do rock nacional, principalmente nos anos 1980 e 90. Até hoje continua fazendo shows por todo o país. Muita gente lembra que ele sofreu um acidente de avião e aí perdeu a mulher que faleceu. Ele ficou paralítico, mas não parou por aí. Continuou fazendo shows, levando sua música para todo o país incansavelmente. Como Fernando Fernandes, poderia ter sido final de carreira, mas para ele não foi. E você, o que é que acha? Para mim, é um dos maiores compositores da história da música e do rock nacional. Vamos lá, que a gente chega a um grande nome do cinema mundial. A atriz Jamie Perrin, ela tem síndrome de Down. Bom, isso poderia ser um empecilho para muita gente. Para ela não foi quando se tornou uma das atrizes mais queridas da série American Horror Story. Bom, ela roubou a cena no cinema, no streaming, mas também roubou a cena em um lugar inusitado. Diferente para alguém que tem síndrome de Down. Na Nova York Fashion Week, uma das semanas de moda mais importantes do mundo, ela foi aplaudida de pé e continua fazendo sucesso nas séries e também no cinema. Uma grande atriz reconhecida por muita gente. E você, será que conseguiria ser uma grande atriz e ainda desse lar? Pois é, a mesma coisa aconteceu com a Pequena Clarinha. Bom, Pequena Clarinha era da novela Páginas da Vida. Um grande sucesso da TV Globo de Manuel Carlos. Joana Morcásio fez muito sucesso e até hoje muita gente quer saber por onde ela anda, o que é que ela está fazendo e se tornou um exemplo para muita gente. Ela tem síndrome de Down e isso não foi nenhum problema para ela mostrar que pode se formar, pode estudar, pode levar uma vida normal como todo mundo. Ela é pura simpatia nas redes sociais e continua. Por que não? A gente pode sim vê-la em outra novela ou alguma série da TV Globo. A gente está ansioso e fica torcendo. Um grande exemplo. Você com certeza conhece a série Stronger Things ou Enola Holmes, um grande sucesso da Netflix. Pois é, a atriz Millie Bob Brown, a 11 do Stronger Things, tem uma deficiência física que muita gente não sabe. Um dos ouvidos dela, ela é completamente surda, não ouve nada. Mas, mesmo assim, isso não foi nenhum problema e ela tirou de letra. Hoje é considerada uma das atrizes mais queridas, bem pagas do mundo, com cerca de 54 milhões de seguidores nas redes sociais. Pois é, para muita gente, uma audição deficiente já é um problema. Para ela, não foi, continua atuando, trabalhando muito e sendo um exemplo de superação. A pequena Lu, a Lohane Silva, bom, aí é amada por todo o país, considerada uma das personalidades mais carismáticas da internet brasileira. Ela é portadora de displasia óssea, uma síndrome que afeta o desenvolvimento físico e sua mobilidade. Bom, ela tirou isso de letra na vida e hoje é uma das personalidades mais queridas do Brasil e um exemplo para muita gente que sofre ou não com essa mesma síndrome que ela, que a gente pode se superar a cada dia. Sim ou não? Eu adoro a pequena Lu. E você? Me conta aí nos comentários. Um grande exemplo de superação para o Brasil e para o mundo. Vamos que a gente chega agora ó, a um grande nome das séries. O ator R.J. Meere, quem é fã de Breaking Bad, certamente conhece o ator norte-americano. Ele é um grande exemplo de superação. O astro chegou à fama aos 14 anos de idade quando foi escalado para o papel de Walter White Jr. Na série, ele mesmo com paralisia cerebral surpreendeu o público. E isso, durante sua infância, fez com que ele sofresse muito bullying. Mas na fase adulta, ele tirou sua paralisia de letra e se tornou um grande ator, um galã das séries e ainda um exemplo de superação para muita gente. A paralisia cerebral fez com que ele se tornasse um grande guerreiro. Concorda? Agora a gente chega a uma das maiores atrizes brasileiras. Suzana Vieira, amada por muita gente. Já tem muita gente que por ela falar demais, talvez não seja tão simpatizante da atriz. Mas o que ninguém pode contestar é que mesmo com leucemia, diagnosticada há cerca de 5 anos atrás, essa mulher é uma guerreira. Chegou aos 80 anos de idade, cheia de vida, cheia de vontade de continuar vivendo, encantando, sorrindo com muita gente. Ela poderia ter parado, simplesmente se aposentado, mas não. Ela garantiu que iria continuar vivendo e levando seu trabalho, sua alegria para o Brasil e para o mundo inteiro. E aí, tem outro exemplo de superação que ficou faltando nesse vídeo? Você gostou? Então curte, curte agora, comenta, comenta agora, compartilha, mostra para aquela pessoa que está um pouco triste e desencantada da vida, como a gente pode superar a vida a qualquer momento. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.